Fala aí galera gamer, tudo beleza? Portnary aqui pra mais um vídeo. Parece que o cara tá tirando um cochilo ali né? Bom, vamos continuar nossa jornada aqui em Uncharted galera. Bom, deixa eu ver, não tem nada mais aqui. Vamos pegar o Jet Ski de novo, só que eu amo da Jet Ski. Será que tem alguma coisa abaixo do... aqui? Chega ali tem uma cachoeira. É, não tem nada. Bom, vamos lá. E lá vamos nós. Rosto tanto. Sobe. Sobe. Vamos, 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 vamos. Isso. Sério mesmo? Não sei, não sei. Isso aqui né? Ah meu, já começaram a atirar na gente. Vamos aproveitar aqui no caminho aqui, subir. Tá. Terminando de subir, achei um bagulho. Beleza. Beleza. Caramba, parece que aumentou com certeza galera. Tem mais um ali, parece que eu vi. Não. Não bate, não bate, não bate, não bate, não bate. Isso. Só não bater. Tem um aqui se eu não me engano. Não. Não. Beleza. Vamos subir aqui. Vamos subir esse. Aproveita que não está vindo nenhum barril. Aproveita que não está vindo barril galera. Não. Não mereceu. Não mereceu. Nossa, tem um cara que parece que está de metralhador ali. Ai não. Nossa. Nossa. A gente está muito lá em cima já galera. Putz. Não, parece que não ia ser o campo não. Aproveita que está aqui. Não, que atira no torneio o que? Vamos seguir, vamos seguir. A gente está conseguindo pensar. Esquece o tonel. Fazer um ano que percebi isso. Eita, que bom. Olha. Putz grilo. Não acaba o tonel dos caras não? Como a vista não né? Não acaba nem os inimigos? Nossa. Vai atirar em outro cara. Pior é a risada dele. É a gente para aqui. Isso. Isso aí. Pior risada dele. Continua. Galera, não é fácil controlar esse jesquim não Não é fácil mesmo E lá vamos nós Vamos por aqui Caramba, não é para cair Isso Cadê o cara? Volta, 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 volta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso, isso, isso Consegue, consegue Pelo visto vou ter que matar alguns galera Não vai dar para subir sem matar não Gostaria que a gente passou Não passou Pelo visto vai ter que matar alguns Ah, complicado isso Chega a ser chato que ela vai ser um jesquim Obrigado Obrigado cara Me ajudou Certo Tô perdendo paciência galera Tô gostando muito da série, tô gostando da história do jogo Mas essas missões Jesquim são chatas pra caramba E aí 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 Beleza, mesmo que eu peguei um lado Nossa, da onde que veio? Vamos ficar aqui um pouco para recuperar a vida, né? Agora vamos tentar aí Vamos tentar aí, galera Então eu vou eliminar os inimigos, mas agora a gente consegue Eu vou retirar ninguém um pouco, galera, é isso isso Aí... Vamos ficar um pouco aqui, aí recuperamos a vida Bom, eu acho que o pior já passou, galera Ou não, né? Bom, ali tem um lugar para a gente gostar, pelo visto Ok, mais um capítulo concluído, galera Se gostou do vídeo, deixe seu joinha Galera, deixa o joinha, porque essa missão foi chata, hein? Me ajuda aí no joinha, galera E não se esqueça, se inscreva no canal aí para receber as novidades Valeu, falou Tchau 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 Tchau